Julho e agosto, o Coronel Fabriciano realiza a campanha de vacinação antirrábica. Eu estou aqui com a Vânia Tavares, que é a gerente de Vigilância em Saúde, que vai falar um pouquinho mais dessa campanha. Vânia, quando começa na área urbana e quando vão ser realizadas as vacinações na zona rural? A nossa campanha vai ter vários momentos. Dia 21 e 28 de julho nós vamos ter um momento em alguns bairros. E no dia 4, no dia 11 de agosto nós vamos ter outro momento. E no dia 18 e 19, na zona rural, no Cocais. Agora, qual que é a meta da prefeitura de realizar essa vacinação? Quantos animais? Nós não temos um levantamento de quantos animais no município, mas a gente quer atingir o máximo de animais possíveis. A gente sabe que hoje em dia quase todo mundo tem um cachorro dentro de casa. Então a população tem que estar atenta. A raiva é uma doença que mata, precisa sim vacinar o seu cão, o seu gato. Essa vacina é para cães e gatos, então a gente pede a toda a população que venha nos procurar. Todos os postos vão estar abertos para poder estar realizando essa vacina. Nossa propaganda está sendo feita nas escolas, vão ter cartazes nos postos de saúde, em algum supermercado, pontos estratégicos para que as pessoas saibam onde vão ter esses pontos de vacinação. Agora, é recomendada para animais a partir de qual idade? É recomendada a partir de seis meses essa vacina. E ela deve ser realizada de quanto em quanto tempo? Todos os anos a gente faz essa campanha, então todos os anos esse animalzinho precisa estar tomando a vacina. Agora, só para encerrar, lembrando que a vacinação é gratuita, né? Gratuita. Nossa preocupação foi realmente colocar vários pontos no município. A gente sabe que o município se divide em regiões, então a nossa preocupação foi atingir o maior número de bairros do município, para que todos possam ter acesso a essa vacina. Agora, chegou no dia, onde que a pessoa vai procurar justamente para fazer essa vacinação? Existem vários postos de saúde e as escolas também municipais estão abertas com pontos, né? Para estar fazendo essa vacinação. Então, para a pessoa que tem interesse em saber onde estão esses pontos, pode estar visitando o site da Prefeitura, ou mesmo o canal do Facebook da Prefeitura também, que nós vamos estar com uma lista lá. E como eu falei, em escolas, em postos de saúde, também terá essa lista. Cada dia que eu falei, né? No dia 21, no dia 28, no dia 4, no dia 11, são pontos específicos. Então, no dia 21, por exemplo, vai ter uma região de Coronel Fabriciano que vai estar ofertando a vacina. No dia 28, outra região. No dia 11, outra região. No dia 4, outra região. Ok, muito obrigado. Então, é importante ficar atento aí. Mais informações você confere no site da Prefeitura de Coronel Fabriciano, que está aparecendo aqui na parte de baixo da sua tela. ZUG Conteúdo o tempo todo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.